Aconha meu cumpadre Rocinho, não é que o Fábio Foro tomou coragem mesmo, vai fazer a tatuagem, cara Vou fazer a tatuagem, na verdade mais que uma tatuagem, vou fazer uma homenagem ao nosso amigo Nosso amigo, você vai tatuar Raimundão? Raimundão, Raimundão é um exemplo, é um homem que veio do Nordeste, passou todas as dificuldades Hoje é um artista consagrado, um artista de TV E por conta disso você vai fazer a tatuagem? Vou fazer, é uma forma de homenagear todo o pessoal que acredita no poder do transformador da educação Raimundão vai ser o meu tatuagem Fazer aqui nas costas Chegamos aqui na voz do Ticano Amigo Ticano, tudo bem, macho? Tudo legal? Tudo bem, aguardando vocês O rapaz veio fazer a tatuagem mesmo, viu? Estamos aqui na expectativa, né? Pra fazer aquele trabalho que a gente combinou Estou decidindo Deixa aí a tatuagem, mostra aí Eu quero fazer a homenagem ao nosso amigo Raimundão Vamos lá, vamos lá Vai lá, vai lá Aqui, aqui Tu vai tatuar É esse aqui nele É o Marco CP, mostra aqui pra mim É esse aqui, não é o Raimundão não O Raimundão ele gosta, o Marco CP, ele briga com o Marco CP Ele tem uns negócios com ele Vai ser esse aqui Acho que ele tá até mais bonito, né? Tá? O seu tatuado já tá aí, ó Esperando, já tá Acho que vai ser bacana, cara Vai ser uma homenagem bem bonita, né? Eu acho que É um exemplo que eu quero dar Pra todo mundo estar em casa Se inspirar nessa história Tá bom, você não vai conversar mais nada não Você tira a roupa, né? Eita, bichão Vai lá, deita aí Gostou? Não Raimundão, tu vai tá aqui tatuado nas costas do homem, hein, Raimundão Homenagem, né, Fábio? Homenagem e amizades, cara Eu acho que é um exemplo Pra futuras gerações Eita, bichão Peraí, já terminou, fica? Já, já, já Esse sofrimento todo que ele teve também Você quer mais, bicho? Acho que Agora Eu acho que a parte boa vem agora Que ele vai ver, né? A homenagem Que ele fez pro amigo O Raimundão vai ficar feliz demais O que, rapaz? Não, falando sério, cara O Raimundão, você não vai fazer? Porra não, bicho O que, rapaz? Porra, rasgaram minha pele Porra, velho Faz isso não, cara O que? O que foi, rapaz? Não, brincadeira Não, passou Passou, passou Porra, velho Não, não, engraçado não, cara Não foi engraçado não Na boa Na boa Você não acha engraçadão? Não, não foi engraçadão Vira aqui, só pra gente ver Vira aqui, só pra gente ver Mas ficou legal, cara Vai riscar tudo aí Vai riscar como? Vai riscar? Vai riscar a mancha Vai fazer outra coisa Só me deu Não, não, porra Não, 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 não Você quer falar com o Ticano? Não, não quero falar com ninguém Quero minha camisa que eu quero ir embora Quero ir embora Olha um dos culpados aqui Olha um dos culpados Veio acompanhando Não, não, os caras aí Fizendo um negócio Não, não, não Pra mim não tem mais amigo aqui, não O cara fica me doando Vai embora mesmo, pai Meu compadre Rocinho É com tu aí, mas Tô fora